Olá! Nesta videoaula eu vou mostrar uma técnica bem simples para fazer trabalhos redondos, para iniciar o trabalho redondo. É o anel mágico ou círculo mágico, como também é conhecido. A vantagem de você começar um trabalho redondo com o anel mágico é essa aqui, olha. A gente coloca os pontos dentro do anel e depois que a gente regula a abertura do anel, tendo esse resultado, fica o miolo bem fechadinho, o trabalho fica bem uniforme, olha. Fica tudo bonitinho, sem ficar aquele buraco enorme aqui no centro do trabalho. É uma técnica muito simples, só que às vezes eu ouço pessoas que fazem crochê há muito tempo dizer que não usa o círculo mágico, o anel mágico, porque se atrapalha. Então, eu estou dedicando essa aula para falar só sobre o anel mágico, que é para mostrar em detalhes como é que a gente faz, que eu quero ver muita gente fazendo o trabalho e ficando dessa forma aqui. Tudo bem fechadinho, tudo bem bonitinho, tá bom? Eu vou mostrar três formas da gente começar o trabalho com o anel mágico. Aí vocês podem escolher a maneira que melhor se adaptar, tá bom? Ó, pode ser feito com barbante, com linha, com o fio que você escolher. Escolhe a linha, escolhe o fio e a agulha para o fio que você está usando e depois é só aplicar a técnica, tá bom? Aqui eu estou usando barbante e uma agulha de 4 milímetros, para poder trabalhar um barbante com 6 fios, tá bom? Bom, a primeira maneira de fazer o anel mágico é essa aqui, olha. Eu deixo a palma da mão de frente para mim e vou medir aqui 4 dedos, com essa pontinha do fio, olha. 4 dedos, aí eu vou dar uma volta completa com o fio em volta da minha mão, olha. Aqui. Completei a volta. Agora eu vou pegar a agulha, aí eu tenho aqui, olha, eu dou uma viradinha na mão, com a palma da mão, eu deixo a parte de cima aqui, olha. Vou passar a agulha pelo anel que eu acabei de criar, olha, esse aqui. E vou lá atrás e vou pegar o fio que está solto, olha, fica assim. Agora eu posso pegar esse fio, que é o fio que eu estou trabalhando com ele, olha, e já posiciono o fio da maneira que eu uso para tecer, olha. Passando aqui pelos dedos, da forma que eu uso para tecer. Agora eu vou dar uma laçada e passar por dentro dessa outra laçadinha que eu deixei esperta, olha. Acabei de fazer o anel. Ele está pronto e com essa ponta aqui, olha, pontinha que eu deixei medindo 4 dedos, eu vou regular a abertura desse anel. Ela corre aqui por esse pontinho que eu acabei de fazer, tá vendo, olha. Eu posso deixar menor e posso deixar maior. Só puxando. Qual que é a vantagem da gente fazer um anel desse tamanho aqui? É quando eu vou precisar colocar muitos pontos dentro do anel. E também, quando eu tenho uma certa dificuldade de enxergar ou trabalhar com um anel muito pequeno, aí eu faço dessa forma aqui. A partir daqui, olha, eu vou tecer dentro do anel. Então, para exemplificar, eu vou levantar aqui mais duas correntinhas. Vou trabalhar ponto alto dentro desse anel aqui, olha, dou a laçada. Aí eu vou passar a agulha por dentro do anel. Quando eu passo a agulha por dentro do anel, eu tenho que pegar esses dois fios. É o fio que completa o anel, o fio completo do anel, e mais essa ponta que regula a abertura do anel. Eu vou passar por dentro do anel, pegando esses dois fios. Aí eu trago a laçada pra frente e vou tecer ponto alto. Olha, assim eu vou tecendo por dentro do anel, passando por esses dois fios. E aqui é só ir fazendo a quantidade de pontos que eu preciso pra dar continuidade pro meu trabalho. Olha, aí eu vou tecendo e sempre prestando atenção se essa ponta aqui tá visível. Ela não pode se perder aqui por dentro, enquanto eu estiver tecendo esta primeira carreira do meu trabalho. Porque é a ponta que regula a abertura do anel. Deixa eu ver aqui quantos pontos que eu fiz. Dois, quatro, seis, oito, dez. Vou fazer esse anel aqui com doze pontos, só pra exemplificar pra vocês, ó. Onze, doze. Então, suponha que essa é a quantidade de pontos que eu preciso pro meu trabalho. Já terminei de colocar todos os pontos altos que eu preciso. Agora eu vou fechar o anel. Então, eu solto e aqui eu vou pegar a ponta, que ficou sempre a amostra, ó. Seguro e puxo. Aqui, ó. Vou puxando, puxando, até fechar tudo. Ainda tem espaço pra puxar e eu puxo. Olha, fica bem fechado aqui. Só puxar todinho que eu regulo essa abertura e fica tudo aqui dentro do anel. Essa ponta, eu vou deixar sempre atrás do trabalho. Aqui, ó. Aqui atrás. E aqui eu vou finalizar, vou arrematar essa carreira com ponto baixíssimo aqui. E agora, eu só vou continuar, posso continuar o trabalho do jeito que eu for fazer aumentos, diminuições. E vou trabalhando na volta toda, conforme o trabalho que eu for realizar. Quando eu terminar o trabalho, eu não posso esquecer dessa ponta aqui. Aqui, aqui ela tá bem grandona, né? Então, eu posso cortar um pouco. Deixo na medida de uns dois dedos, aproximadamente. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou esconder essa ponta na base dos pontos altos que eu fiz. Aqui eu fiz pontos altos, mas poderia ser ponto baixo, ou ponto alto duplo, triplo. O ponto que eu fizer aqui dentro do anel mágico. Aí, eu vou usar essa base aqui, olha. Eu passo a agulha aqui por dentro, até encontrar o fio, e vou esconder aqui, ó, nessa base. Às vezes, a gente usando a mesma agulha, encontra uma certa resistência nessa base aqui. Então, pra facilitar a vida da gente, nós podemos usar uma agulha um pouco mais fina do que a que a gente usou para tecer, olha. Peguei uma agulha aqui um pouco mais fina. Tô com uma agulha de dois milímetros. Eu usei a quatro, ó. Agora, fica até mais fácil, tá vendo, ó? Eu passo aqui por dentro, da base dos pontos altos, e pego essa ponta de fio, e vou esconder aqui por dentro. Vou puxando, até que ela suma, tá bom? E esta é a primeira maneira da gente fazer o círculo mágico. Agora, vou mostrar pra vocês, uma outra forma pra gente tá fazendo. Ó. Esta é a forma mais prática, que eu mais gosto de usar. Essa que eu vou mostrar agora. Porque essa de fazer ele muito grandão, vocês viram? Fica um baita de um fio, pra gente esconder depois. Depois, o anel fica bem grande. É bom pra quem tem dificuldade de dimensionar onde está trabalhando, ou até mesmo pra poder enxergar melhor. Mas, olha, ao invés da gente usar a palma da mão inteira, a gente pode tá fazendo o anel mágico só em volta do dedo indicador. Eu deixo um espaço de uns dois, dois dedinhos, três dedinhos aqui, ó, da ponta do fio, só pra medir. Aí, eu vou passar esse fio em volta do dedo indicador. Olha, eu seguro com o polegar, dou uma volta no dedo indicador. Aí, eu vou passar a agulha aqui por baixo, olha. E, trago essa laçada aqui pra frente. Fica do mesmo jeito, só que ele é menorzinho, né? Agora, eu pego o fio, olha. Já posiciono pra poder começar a trabalhar, passo a agulha no fio, trago uma laçada pra frente e tenho aqui o anel. Com essa pontinha também, olha, pra poder regular a abertura dele. Ó, ela regula. Passa aqui, passa aqui. Se por acaso, a hora que você estiver treinando aí, não tiver esse movimento, é porque tem alguma coisa errada, tá bom? Essa pontinha, ela tem que circular aqui, ó. Tá? Tem que passar por dentro desse pontinho que a gente fez. Agora, a partir daqui, é a mesma coisa, olha. Vou trabalhar com pontos altos, eu passo do mesmo jeito, olha. Pelos dois fios e vou tecendo ponto alto ou ponto baixo, ponto que eu precisar fazer no início do meu trabalho. O que que acontece aqui? A ponta, ela fica menor. Então, eu tenho que ter uma tensão maior pra que essa ponta aqui não suma, porque é ela que regula a abertura do anel. Mas, olha, com jeitinho, eu vou segurando a ponta, vou tecendo, de forma que ela sempre fique aparecendo pra eu poder regular a abertura do anel. Aí, eu percebo que ela está ficando muito pequenininha, e eu não terminei ainda de tecer todos os pontos do anel, eu dou uma puxadinha, uma puxadinha de leve aqui na ponta, assim, ó. Pra que ela fique sempre a amostra. E aqui, eu continuo trabalhando. Vamos ver aqui quantos pontos que eu fiz. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Vamos fazer doze também aqui, ó. Aí, a pontinha tá aqui, eu vou fechar do mesmo jeito. Puxo. Deixo bem juntinho, bem fechadinho o miolo do trabalho, olha. Pode puxar bastante, que não vai desmanchar nada, tá bom? E, deixo aqui atrás do trabalho, e vou arrematar esta carreira. Pronto, olha como é que fica. E, fico com o fio até menor, pra poder esconder depois, aqui por dentro dos pontos. E vou fazer da mesma forma que eu fiz o outro, tá bom? Agora, tem uma outra maneira pra gente fazer o círculo mágico. Essa aqui, pra quem não tem muita prática, vai treinar bastante, mas consegue e é bem prática mesmo. Olha, nesta forma de fazer o círculo mágico ou o anel mágico, eu já começo com o fio posicionado, tá? E, vou passar a agulha aqui por baixo, dou uma volta. E, vou tecer aqui a primeira, o primeiro ponto, a primeira correntinha do meu trabalho. Olha como é que fica. Só que eu vou fazer essa correntinha bem larga, porque quando a gente faz o primeiro ponto, a gente costuma fazer e apertar. Tá? Mas, não é isso que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer esse primeiro ponto e deixar bem larguinho. Por quê? Essa voltinha aqui, olha, eu vou usar como o meu anel mágico. Dessa forma. Eu vou dar um pontinho. Vou fazer aqui mais duas correntinhas, dou a laçada. Aí, eu vou voltar, ó, nesse primeiro ponto. Um ponto que eu deixei bem larguinho. Passo a agulha aqui por dentro. Trago a laçada pra frente. E vou tecendo os pontos altos. Aqui, eu tenho que tomar mais cuidado ainda, é com essa pontinha, olha. Ela regula a abertura do anel, mas, como ela está por dentro desse nozinho aqui, eu tenho que ficar sempre atenta pra ela não escapar. Tá? Então, a gente segura com o dedo polegar e o indicador, tá vendo? Conforme eu vou tecendo, eu vou segurando e tomando cuidado pra ponta aqui não soltar. Olha, tá aqui, eu vou tecendo. Aqui também eu vou fazer 12 pontos, tá vendo? O movimento da mão, a gente fica olhando assim, outra pessoa fazendo, Ai, na sua mão é tão fácil. Mas, você pegando, você vai, você mesmo vai desenvolvendo a maneira mais prática de estar segurando essa pontinha de fio aqui, pra ela não escapar. Ó, o anel vai ficando prontinho pra receber os pontos altos aqui. Deixa eu ver quantos que eu já fiz. Dois, quatro, seis, oito, dez, vou fazer doze também. E olha a pontinha. Onze. Doze. Pronto. Terminei a quantidade de pontos que eu preciso, aí eu vou pegar essa pontinha também. E vou puxar, ó. Puxo. Até deixar bem justinho. Ó. Deixo aqui pra trás do mesmo jeito que eu fiz com os outros e vou arrematar a carreira aqui em cima. Pronto. Olha como fica e olha a pontinha aqui atrás do trabalho. Depois que eu terminar o trabalho, eu falo depois, mas é a hora que você quiser. Se você quiser terminar de fazer a primeira carreira e já esconder a pontinha, não tem problema algum, tá bom? Olha. Aí, eu vou passar essa agulha menor aqui por dentro da base dos pontos. Eu quero passar até por baixo desse nozinho aqui. Ele tá... Tá me provocando aqui, mas eu vou passar, tá bom? Ó. Pronto. Aqui, peguei. Agora, eu passo o fio aqui por dentro. Ó. E vou passando. Aqui, olha. Pego a pontinha e passo aqui por dentro. Agora, tem esse truquezinho que eu sempre mostro pra vocês, ó. Porque a gente pode ir puxando a ponta do fio. Puxa, puxa, puxa. Só que tem hora, se você for puxando, você vai ficar essa pontinha, esse fiapim. Então, eu vou passando a ponta do fio, mas quando ela tá bem pequenininha, eu não puxo completamente. Eu deixo ele dobrado aqui por dentro, olha. Por dentro dos pontos da base. E tiro a agulha. Fica essa dobrinha. Aí, eu dou uma ajustadinha. Ela esconde e fica tudo perfeitinho. Tá bom? E daqui pra frente, é só continuar tecendo o meu trabalho redondo. Olha. E espero que eu queria passar pra vocês. Eu espero ter passado com detalhes. Que a gente tem que tomar cuidado também de não ficar dando muita explicação, porque enche o saco. E também não ficar faltando. Eu espero que não tenha faltado nada. Que vocês pratiquem bastante, porque vale a pena exercitar e começar a usar essa técnica nos trabalhos redondos. Tá bom? Eu vou dar essa videoaula por encerrada. Fico aguardando vocês pra nossa próxima videoaula. E fique com um beijo da Alice Arteira. Tchau. 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 Tchau.